Olá, bom dia. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. Depois de 30 dias de espera, o corpo do menino André, que morreu depois de cair em um bueiro, na Amazonino Mendes, zona leste de Manaus, foi liberado pelo IML. Exatamente, o corpo de André Pereira, de 6 anos, que morreu após cair em um bueiro na zona norte de Manaus, no bairro Amazonino Mendes, foi liberado. O Instituto Médico Legal estava com o corpo de André porque a família ainda não tinha a certidão de nascimento da criança. O exame de DNA foi compatível com o de sua mãe. O velório de André será hoje ainda, nesta quarta-feira. Eu volto com você no estúdio. Homem é morto a tiros na zona oeste. Corpo de Médico da Censo é encontrado na Praia do Tupé. Vamos ao nosso resumo de notícias. O corpo do médico Weber de André Farias, de 35 anos, foi encontrado na noite de ontem por mergulhadores do Corpo de Bombeiros na Praia do Tupé. O médico era mineiro e residente da Fundação de Medicina Tropical. Ele desapareceu no final da tarde, enquanto tomava banho no Rio Negro, logo depois de fazer atendimentos. A suspeita é de que ele tenha sentido câimbras nas pernas e, por isso, não conseguiu nadar. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e localizaram o corpo horas depois. O corpo foi trazido para o pelotão fluvial em Manaus e, em seguida, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Por meio de nota, a ciência informou que está prestando todo o apoio necessário à família do médico. A Polícia Civil de Iranduba, região metropolitana de Manaus, fez a apreensão de 35 caixas com 350 mil cartões de recarga da Vivo, estimadas em 5 milhões e 200 mil reais. A apreensão foi por volta das 5 horas da tarde, no ramal do Janauari, zona rural de Iranduba. Ninguém foi preso. Um homem de 25 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira na Avenida São Jorge, zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima estava voltando de uma partida de futebol e estava com a moto dele estacionada, quando foi abordada por dois homens em uma moto, que já chegaram atirando. A vítima foi atingida com três tiros, dois deles na cabeça. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E ontem à noite, professores, alunos e moradores do Jorge Teixeira, na zona leste da capital, fizeram uma manifestação pela falta de segurança nas escolas e comunidade. A semana já iniciou com mais um caso da falta de segurança. Na noite de segunda-feira, três assaltantes invadiram esta escola no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Eles roubaram pertences dos alunos e golpearam três deles, apavorando todas as pessoas presentes na escola. Após o crime, eles fugiram do local. Alunos, pais e moradores reuniram-se em protesto. A gente quer uma audiência pública com o secretário estadual de educação, com a nova secretária de educação, para a gente vir discutir a segurança da escola. Porque não é possível a gente estudar em situações como essa. E nem é possível a gente dar aula em situações como essa. Porque a gente vem para a escola e não sabe se volta para casa com vida. O sentimento é de medo e tristeza, porque o que eles querem é estudar. Foi um momento de pânico terrível. É muito nervoso que dá na gente saber que não tem segurança na nossa escola. E a qualquer momento nós estamos sujeitos a isso. Corre o risco de vir lá de tão longe para vir estudar, para ter esse nervoso todo dentro da sala de aula. E como que a gente pode estudar que a gente não tem segurança, policiamento todo dentro da escola. Driele Souza tem uma filha que estuda na escola no período vespertino. E questiona a falta de policiamento, mesmo tendo uma delegacia nas proximidades. Essa área é muito cheia de escola e tem uma delegacia aqui próximo e não tem policiamento na frente da escola. E aí, precisa morrer alguém para tomar a atitude? Não precisa. Nossa equipe tentou insistentemente conversar com a diretoria da escola, mas ninguém se pronunciou. Em nota, a Seduc informou que a polícia continua investigando o caso. Cortes nas Secretarias de Cultura e Saúde são alvo de mobilizações na capital e interior. O assunto também foi discutido na Assembleia Legislativa do Estado. Nas ruas, reprovação. A transformação de alguns SPAs em UBSs tem sido uma das reclamações. O exemplo é o serviço de pronto atendimento do São Raimundo, que vai virar unidade básica de saúde. Apesar dos cortes anunciados pelo governo, algumas unidades de saúde tiveram aumento no número de leitos. O assunto foi repercutido também aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados de oposição criticaram as mudanças no governo. E não foram só eles. Tem até parlamentar da base aliada que está insatisfeito com a situação. Eu acho que nós estamos tendo um desrespeito com a base. A base tem que ficar sabendo do que vai acontecer, do que está acontecendo, quais as estratégias que nós temos que tomar para trazer benefício para a sociedade. O deputado José Ricardo, do PT, disse que vai pedir ao Ministério Público uma fiscalização sobre as alterações. Eu encaminhei para o Ministério Público Estadual e Federal, juntamente com o vereador Valdemir, solicitação para que possa intervir, por exemplo, para checar essa questão das economias que estão falando, as medidas que estão sendo tomadas, se não afetam também a questão da legislação federal, que envolve repasse de recursos federais na saúde, por exemplo, no atendimento dos idosos e crianças, os CAICs e CAIMs, onde você tem recursos federais também. Então nós precisamos saber até que ponto está se obedecendo à própria legislação. Outra mudança que tem gerado manifestações é o corte na cultura. Por isso, o Festival Folclórico de Parintins vai ficar sem verba estadual esse ano. 18 milhões é quanto o governo espera economizar com a medida. Os parintinenses estão insatisfeitos com a decisão e, por isso, no último domingo, decidiram ir às ruas do município para protestar. Os representantes dos bois estiveram hoje na Assembleia para tentar reverter a situação. Só o Festival de Parintins arrecada mais de 100 milhões de reais, então isso não pode ser gasto para o governo. Se o governo arrecada mais de 100 milhões, quando ele fala nesse corte em acabar com o Festival de Parintins, ele vai estar deixando de gerar emprego e renda dentro do governo. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a terceira morte por H1N1 em Manaus. Trata-se de um paciente de 38 anos atendido em uma unidade da rede particular de saúde e que morreu no dia 17 de maio. O primeiro caso de morte por influência A em Manaus aconteceu em março deste ano. Foi de uma mulher que contraiu a doença no Rio de Janeiro. A segunda morte foi no final de abril. Uma professora de 42 anos veio a óbito depois de quatro dias internada. De acordo com a FVS, foram confirmados 30 casos de H1N1 até o momento. Manaus recebeu a terceira réplica da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e levou muitos fiéis até a igreja de Aparecida. Ela acompanha a mãe na igreja todas as semanas e elas não deixam de se emocionar ao falar da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Primeiramente a gente pede saúde, pede pelo nosso Brasil também. Eu peço muito pela minha família, peço pela minha mãezinha, pelos problemas que a gente está passando, principalmente nesse momento de crise. A emoção de tudo que eu sei que ela me deu, principalmente por ela ter nascido muito rápido, não demorou a nascer, por outras coisas, pela saúde, era que ela está doente. É isso, tenho muita fé, tudo que eu peço eu consigo. O presente aos fiéis marca a comemoração do jubileu de 150 anos dos missionários. A réplica da santa é a única no Amazonas e ela chegou no estado ano passado e fez uma peregrinação em quatro cidades da região norte. A iniciativa de mandar buscar uma réplica, ou como se diz, um facsímile, do ícone da mãe do Perpétuo Socorro, foi uma iniciativa da equipe, da comissão, que preparou o jubileu de 150 anos que o ícone da mãe do Perpétuo Socorro foi entregue aos missionários redentoristas. Em média, 25 mil fiéis passam pelo Santuário de Nossa Senhora de Aparecida nos dias de novena. E com a chegada da réplica, esse número deve aumentar. É o caso de seu Almir. Hoje ele veio para ver de perto a imagem. Esse problema que tem acontecido, para nós aqui ninguém está sentindo nada, porque nós estamos perto dela, ela sabe como ela vai nos transmitir a sua alegria, a sua fé, a sua esperança para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Todas as terças são realizadas novenas desde as 5 horas da manhã até as 9 da noite. E muita gente aproveita a tradicional feirinha bem ao lado da igreja. Eu gosto particularmente da feirinha que tem. E como junta dia de terça até a feira e a novena, a gente aproveita para lanchar. Antes de vir aqui me alimentar antes, as coisas são muito boas, não são tão caras também, é sempre bom. E muitas pessoas aproveitam a oportunidade para venderem produtos religiosos, mas reclamam que as vendas não estão boas. Há três anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vendia bem. Agora caiu mais as vendas, né? Mas é assim, a gente vai levando. A Santa Original fica no Santuário em Roma, mas quem quiser agradecer e fazer orações, pode ir todos os dias visitar a réplica que está na igreja de Aparecida. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho